Música Em julho deste ano o Parlamento Estadual aprovou em segunda votação um projeto de lei que trata da criação do programa Bom Prato nos hospitais da rede pública de Mato Grosso. A proposta traz melhorias para a alimentação de pacientes e seus acompanhantes. A medida prevê o fornecimento de três refeições diárias nas dependências do hospital ou departamento de saúde, sendo café da manhã, almoço e jantar, com a cobrança de um valor simbólico por cada refeição. No entanto, o projeto está entre as matérias vetadas recentemente pelo Poder Executivo e deve retornar ao plenário para nova votação pelos deputados nos próximos dias. Neste caso, o veto poderá ser mantido ou derrubado. O deputado Fábio Tardim é o autor do projeto de lei. Ele fez a defesa da matéria, inspirada em uma iniciativa já implementada no estado de São Paulo. Um projeto belíssimo que traz dignidade àquelas pessoas que estão ali dentro dos hospitais e estão passando necessidade. Muitas vezes a pessoa desloca lá de Peixoto. Olha o tamanho que é o nosso estado. E venha para cá com um ente querido que fica ali internado e ele não tem condições de fazer as suas refeições. E não que vai ser refeições de graça, mas sim num preço simbólico. Vou procurar a Casa Civil, vou procurar o governador Mauro Mendes para nós podermos mudar essa realidade, derrubarmos o veto. Mas sim colocar em prática um projeto dessa de suma importância para a sociedade matogrossense.